Olá meu amigo e amiga, seu vídeo já vai começar, só que antes eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal, dar like e comentar sobre o vídeo porque isso nos ajuda a crescer aqui no Youtube, crescendo aqui no Youtube você também terá um conteúdo de melhor qualidade para seu aprendizado tudo certinho, roda a vinheta e vamos para o vídeo Zoi, primeiramente, quebrando essa pedra aqui, para compensar aqui a largura dessa sapata nós vamos ter que jogar as pedrinhas dentro e segundo é o seguinte, aqui é um muro de arrim que nós vamos fazer, filma aí Darlan já enficamos aqui esses ferros, esse ferro aqui é 5,16 que nós vamos colocar aqui para compensar essa altura aqui 1,80m de muro mais ou menos, então é o seguinte, nós vamos passar uma cinta embaixo vamos compensar até aqui em cima de bloco e passar outra cinta aqui e passar uma lona aqui é mais ou menos assim que vai ser e a cinta em cima é de ferro e embaixo vai ser treliço economia aí para o patrão e aqui nos demais vai ser tudo, tudo treliço lá, casa de treliço pega uma visão do lado daquele jeito lá filma o bucho pode ser lá, a casa de treliço é essa filma aqui direito filma aqui direito imagina, negra brilho tem uma cansa? filma aqui também filma aqui também E aí